Como fazer do tempo o seu grande aliado? Esse é o tema do nosso post, focado principalmente a gestores de empresas. Todos nós temos 24 horas por dia e todas essas... Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tatiane Souza e hoje estaremos discutindo a respeito de um tema super relevante, principalmente nos dias atuais, verificando a loucura que está as nossas atividades e os nossos compromissos. 24 horas por dia. Esse é o tempo que todos nós, gestores de pessoas ou não, temos para poder desenvolver as nossas atividades. E eu gostaria de saber como você avalia o seu tempo. O seu tempo hoje, ele é um aliado, ele ajuda você a conquistar todas as situações, todas as atividades, todas as coisas que você busca, ou hoje o tempo, ele é o seu inimigo. A ótica com que nós enxergamos esse processo do tempo, auxilia a gente a conseguir enxergar aí os invasores, né? Aquelas atividades que realmente tomam o nosso tempo e não nos ajudam em nada. Ou acaba também, se eu utilizo ou vejo o tempo como negativo, a condição de procrastinar, de sempre jogar as coisas para frente, sempre lançar as coisas, né? Para que a gente seja, né? Realize essas demandas depois. A avaliação que nós fazemos relacionada ao tempo é que nós precisamos ter, no mínimo, um planejamento sistemático daquilo que é importante de nossa realização, principalmente tendo a avaliação real do tempo que vai ser necessário para a concretização daquela atividade. Se você se planeja, você já tem um primeiro passo para você buscar aí a sua condição, né? De gerenciar, né? De ser o gestor do seu tempo. Se você não se planeja, a probabilidade de você executar atividades que não tenham tanto peso perante os seus objetivos pessoais ou profissionais é bastante grande. Hoje nós temos muita tecnologia e a tecnologia, ela serve tanto para poder ajudar a gente com a nossa gestão de tempo quanto para atrapalhar a nossa gestão do tempo. Então, a gente precisa, né? Aprender a utilizar ferramentas adequadas. Eu, particularmente falando, utilizo uma planilha de produtividade. Dentro dessa planilha de produtividade, eu separei alguns tópicos interessantes dos quais são importantes na minha vida. Então, eu separo, por exemplo, temas relevantes a atendimento do cliente, temas relevantes a inovação, temas relevantes a estudo, a questões de lazer e de saúde, de felicidade, a família. Então, eu tento dividir a minha agenda diante de todas as demandas que para mim são importantes e eu distribuo o meu tempo relacionado, né? Especificamente quanto a essas demandas. O que é importante, né? O que me ajuda isso? Me ajuda a entender quando eu estou fazendo realmente as atividades que eu planejei e que são importantes para mim e quando eu estou permitindo aí, infelizmente, né? Que os sabotadores de tempo entrem, adentrem aí a minha agenda e aí acabe esgotando aí parte do meu rico, precioso tempo. Então, eu gostaria aí de dividir com vocês, nesse post, principalmente, a reflexão de que é necessário que nós conseguimos ter um planejamento inicial e esse planejamento precisa ser em detrimento aos meus objetivos, o que eu quero, o que eu busco. Em cima desse planejamento, a gente vai contar com imprevistos. Isso não tem problema, mas você consegue visualizar aquilo que ficou pendente e aquilo que você vai ter que dedicar mais tempo posteriormente para poder resolver. Espero aí que a minha dica tenha surtido efeito, que possa ajudar você no seu dia a dia. Eu utilizo aí algumas planilhas relacionadas à gestão de tempo. Se você sentir necessidade, se você quiser receber aí a planilha que eu utilizo para gerenciar o meu tempo, eu ficarei muito grata de poder dividir aí a minha planilha com vocês. Espero que a gente consiga realmente poder planejar o nosso tempo de uma maneira onde a gente consiga conquistar a nossa felicidade, a nossa condição máxima de concretização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Espero que essa dica de hoje relacionada ao tempo tenha sido bacana para você. Se foi, dá um like, dá um comentário aí, porque isso é muito importante para a gente saber se estamos no caminho certo ou não. Tudo bem? Então, até o nosso próximo post. Tchau, tchau!